Oi gente linda, eu sou Leida Bela e sejam muito bem vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pelo aplicativo no mercado, né, dessas coisas que tava faltando aqui em casa, aí eu pedi pelo aplicativo. Homem, a gente laveu o cabelo cedo hoje, tá toda feliz. Coisa de mãe, né, que a gente tem nem tempo de se cuidar direito. Mas é isso, aí vou mostrar aqui as comprinhas pra vocês porque estamos com pouco recurso financeiro, aí se a gente for no mercado a gente acaba trazendo coisas que a gente precisa, né. Aí olhei no aplicativo mesmo e só coloquei as coisas que tava faltando mesmo aqui em casa, já é essencial, né. É isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu estar mostrando logo as carnes aqui pra vocês porque tava tudo descongelado já. Aí vou cuidar aqui pra aguardar logo, porque faz tempo que o menino saiu pra entrega. Aí quando chega aqui em casa já tá tudo mole, sabe as coisas. Aí comprei dois, dois peitos de frango, hambúrguer, acém, salsicha, que não pode faltar aqui em casa. Eu falo, Lucas, é salsicha. Amo salsicha, viu. Salsicha dá pra comer com tudo, minha gente. E você imaginar, a pessoa come com salsicha. Aí comprei bisteca de porco, coxa e batata frita. Aí de carne só foi isso. Pedi toscana também, só que não veio não. Acho que tava em falta lá. Aí de carne só foi isso. Eu vou guardar logo aqui. Aí vamos lá pras frutas e pros legumes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu vou guardar, que eu vou lavar logo, que precisa ser lavado, né. E guardar na geladeira. Aí vem nesse saquinho aqui, eu lavo e coloco em outro saquinho. Que eu já compro pra fazer isso, tá vendo. E pra colocar, pra separar a carne também, pra colocar na geladeira. Que facilita muito o nosso dia a dia isso. É... Sim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei quanto, que não pode faltar. Laranja. Minha gente, aqui tem um quilo de laranja. Olha a quantidade de laranja. Aí um quilo de batata, cebola, cenoura, alface, tomate, manga, banana comprida. Eu não sei o nome aí na sua região, mas aqui na minha cidade a gente chama essa banana aqui de banana comprida. Aqui banana prata, uva, maracujá. O Mario pide dois quilos de maracujá, que ele ama suco de maracujá. Então, isso aí é com ele. Manga e engoiaba. Pedi engoiaba, só que veio muito madura. Aí eu vou fazer suco logo. Fazer polpa pra fazer suco. Pra deixar guardado, né. Aí comprei um pacote de feijão. Que é esse pacote de feijão que a gente passa praticamente um mês pra comer esse pacote de feijão. Ou mais, né. Aí comprei três miojos. Um, dois, leite. Que a Alice não toma mingau. Aí eu compro leite pra fazer as coisas, sabe, de casa mesmo. Um, um arroz. Dois, açúcar. Que a gente também não consome muito açúcar. Só comprei dois porque... Comprei maracujá, aí é pra fazer suco, né. Quatro, fuba. Que nordestino não bebe sem fuba. Aí dois, macarrão desse. Que a gente tá consumindo muito desse macarrão. Aí comprei dois. E... Quatro, margarina. Dois molhos de tomate. Um óleo. Essa feijoada aqui. Que Rafael gosta. Aí ele pegou. E... Milho verde. Quem gosta de milho verde é a Alice. Ela ama. E um pacote de sal. Que praticamente passa o ano todo. E... Esse pão de forma aqui que a gente já comeu. Esse. De carne. E esse de galinha. Aí comprei também. Dois quilos de leite. Três de leite condensado. Que tava na promoção. E essa bolachinha aqui. De grosso só foi isso, minha gente. Só isso. Agora chegou a hora das besteiras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei todinho pra Alice. Comprei de três. Marca diferente. Porque... Ela só quer tomar desse. Aí comprei desse daqui. Pra ver se ela... Acostuma, né? A tomar. Porque esse daqui é mais caro, né? E comprei desse também. Espero que ela tome. Que eu já comprei de várias marcas de morango também. Ela não toma. Não sei porquê. Aí comprei quatro biscoitinhos desse. Dois desse. Dois desse. Um desse pacote de morango. Que eu to preferindo de morango. Não sei porquê. Só gostar de chocolate. Mas... Dois pipoquinha dessa. Quatro dessa. É... Uma bandejinha de danone pra ela. De chocolate também. Porque ela não gosta de morango. Esse daqui pra Rafael. E uma maçã de pastel. Só. E... Esse safrão aqui também. Só foi isso, minha gente. E uma bandejinha de ovo também. Que tá ali. Esqueci até de mostrar. Minhas compras só foram essa. Aí, minha gente. Coloquei tudo aqui no armário. Porque... Eu vou ter que organizar aqui. Onde eu coloco, sabe? Essa aqui é a minha dispensa. Aí eu coloco as coisas aqui. E aqui embaixo. Aí tá essa baguncinha aqui. Aí eu vou organizar logo. Antes de tá colocando, né? E embaixo atrás. Aí lá ninguém cadê. Terra corpo. Não tem vento látima. Já aqui. Meu JungО ovo. Eu vou pegar vários palkaninhas. Em casa. Também não tem bem. Entre a próxima em dissectagem. Aточamento terminada, таким grana... Esse tipo de... Queira definir? E lembrar tudo! Duaré pra tentar132. Uma frente... Bien. Somos бossos, meu povo! Eنا entra o céu em己. É... Um... Mais bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto